O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Marcelo Rodrigues da Silva. O curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.just.br Olá, meu amigo, olá, minha amiga do Saber Direito, cara telespectador do Saber Direito. Este é o nosso quinto encontro para tratarmos de organizações criminosas. Lei 2850 de 2013. Para quem não me conhece, sou Marcelo Rodrigues da Silva, professor em Direito Penal. E em processo penal, fui representante do IDESP Brasil, Instituto Brasileiro de Política e Segurança Pública. E hoje estou aqui para tratar um pouco da Lei 2850 de 2013. No primeiro encontro, nós vimos a evolução conceitual das organizações criminosas. Até então, não havia um conceito legal de organização criminosa. E depois o STJ entendeu que seria possível adotar o conceito de organização criminosa da Convenção de Palermo. E depois veio o STF, entendeu pela impossibilidade da adoção do referido conceito da Convenção de Palermo. Pois violaria o princípio da legalidade em sua virtude lex populi, lei do povo. Pois bem, depois, no encontro seguinte, nós estudamos um pouco a respeito do crime de participação em organização criminosa. O crime de participação em organização criminosa. Só relembrando, na aula de número 1 também, no encontro número 1, nós verificamos os conceitos da Lei 2694-2012 e da Lei 2850-2013 de organizações criminosas. E havia uma divergência, há uma divergência doutrinária, sendo que a majoritária entende que a Lei 2850-2013 revogou o antigo conceito de organização criminosa previsto na Lei 12.694-2012, que é a Lei do Juízo Encolegiado em Primeiro Grau de Jurisdição. Pois bem, então no segundo encontro, como eu havia dito, nós falamos um pouco da participação, do crime de participação em organização criminosa. Depois, no terceiro encontro, nós tratamos um pouco também do crime de obstrução de investigação criminal, de crimes envolvendo organizações criminosas. No quarto encontro, nós tratamos um pouco de uma das técnicas especiais de investigação previstas lá na Lei 2850-2013, que é a colaboração premiada. Pois bem, hoje o tema é um tema muito, muito interessante. Infiltração de agentes policiais. Infiltração de agentes policiais é o tema do encontro de hoje e teremos outros também, né? Outros temas que mais à frente vou revelar a vocês. Fique calma aí que nós vamos chegar lá. O que é infiltração de agentes, pessoal? Infiltração de agentes nada mais é do que uma técnica especial de investigação trazida na Lei 2850-2013 e é um meio, consiste no meio de obtenção de prova, especial de prova. E como funciona isso? Um agente de polícia, ele é introduzido no seio de uma organização criminosa e lá, esse agente acaba fazendo amizades com os integrantes dessa organização criminosa. Criando vínculos com essa organização de maneira a conseguir a confiança desses membros, de maneira a conseguir também a revelação dos crimes que essa organização criminosa pratica ou também dos integrantes, assim conseguiria desmantelar a organização criminosa. Este é o intuito da infiltração de agentes. Este é o intuito da infiltração de agentes, né? E é uma atividade policial muito arriscada. Por isso, deve ser sigilosa. Lembram-se das características das técnicas especiais de investigação? Sigilo e dissimulação. Sigilo e dissimulação. Então, sigiloso, porque é arriscado ao policial revelar que ele é um agente infiltrado. Ele tem que manter isso em segredo. O Estado tem que manter isso em segredo. Vocês veem isso aí muito em filmes americanos, né? Lembram-se dos filmes americanos envolvendo máfia? Por exemplo, lembram-se da máfia italiana, de Al Capone? Isso vocês podem ver muito em filmes americanos, que é o agente infiltrado. E como é chamado nos Estados Unidos essa técnica especial de investigação? É undercover agent, ou seja, o agente encoberto, né? Então, é muito comum ver isso em filmes americanos. A Lei nº 2.850, de 2013, foi a primeira lei a fazer a previsão da infiltração de agentes? Não. A Lei nº 9.034, de 1995, a antiga lei de organização criminosa, previa que seria possível a infiltração de agentes. E a lei falava que poderia ser infiltração de agente policial ou agente pertencente à força de inteligência. Exemplo de quem? Da ABIN. A ABIN também poderia ser agente infiltrado, de acordo com a Lei nº 9.034, de 1995. Mas não soa estranho falar que a ABIN poderia ser agente infiltrado? A ABIN não faz parte da Polícia Judiciária? Quem faz parte da Polícia Judiciária, de acordo com a Constituição? Polícia Civil e Polícia Federal. Como assim, então, uma organização criminal, uma infiltração de agentes por meio da ABIN? Isso aí foi questionado, pessoal. HC 149250 do STJ. A Biscorpos 149250 do STJ. Eu acho que vocês se recordam desse AB Scorpos, ou desta operação realizada por um delegado de polícia que hoje é deputado federal. Sabem quem é? É o deputado federal, o ex-delegado da Polícia Federal, Protógenes. Ele instaurou aquela, ele realizou aquela operação conhecida como Satyagarra. Lembram-se? Então, nesta operação, ele se utilizou de agentes da ABIN para apurar certos crimes. E levaram o STJ para questionar. Pode agente da ABIN realizar essa técnica de investigações? O STJ entendeu que a investigação foi ilegal. Ilegal, pois agente da ABIN não faz parte dos quadros da Polícia Judiciária. Então, hoje, a nova lei 2850, corrigindo aquele erro da lei 9034-95, ela previu que a infiltração de agentes só pode ser realizada por meio de polícia, policial. Não cabe mais agente da ABIN realizar, ser agente infiltrado. A lei de drogas também prevê infiltração de agentes? Lei 11.343 de 2006. 11.343 de 2006. A lei de drogas prevê também infiltração de agentes, pessoal. Então, não é exclusividade da lei 2850, mas a lei 2850 detalhou como que se ocorre, como se dará o procedimento relativos à infiltração de agentes. A lei antiga, então, era pobre. A lei 9034 não detalhava o procedimento da infiltração de agentes, mas só citava que seria possível a infiltração de agentes como meio de obtenção de prova de crimes relativos a organizações criminosas. Não regulamentava. E quem regulamentou agora foi a lei 2850-2013. Artigo 10. Vamos ao artigo 10, a leitura? Olha, pessoal. O artigo 10 da lei 2850 diz assim. A infiltração de agentes de polícia, agentes de polícia. Viram que não tem mais agente da BIM, como havia na previsão da lei 9034-95? A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia. Quem pode requerer? Delegado de polícia ou requerido pelo Ministério Público, Ministério Público. Então, quem são os legitimados para requerer a infiltração de agentes? Delegado de polícia e Ministério Público. O Ministério Público requer a infiltração, mas tem que haver a manifestação técnica do delegado de polícia. O delegado tem que verificar se é possível realmente essa infiltração de agentes, se os policiais que trabalham com ele não correrão risco de vida, ou até que ponto seria eficaz essa infiltração de agentes. Então, o delegado de polícia tem essa capacidade técnico-jurídica, que foi reconhecida pela Lei nº 12.830, de 2013. Lei nº 12.830, de 2013, que trouxe, tratou da investigação, conduzida por delegado de polícia, trouxe que delegado de polícia tem capacidade técnico-jurídica. Então, o delegado de polícia é essencial, tanto a investigação, ele é essencial ao processo, e por isso deve haver manifestação técnica do delegado de polícia. Então, e será, e essa manifestação técnica se dará no inquérito policial, só na fase de inquérito, não processual. A infiltração de agentes, pessoal, só ocorre mediante a autorização do juiz, que determinará todos os parâmetros dessa infiltração. Deve ser observada, na autorização que o juiz der, todos os parâmetros, o que pode o agente filtrado fazer, o que não pode, que tipo de crimes ele pode realizar lá dentro. E nós veremos isso com cuidado. Vamos chegar lá. Aguentem aí que vamos chegar lá. Qualquer pessoa pode ser agente filtrado? Então, dissemos que, com a lei de 1850, é atribuição exclusiva dos agentes de polícia. Agentes de inteligência não podem. E policial militar, pessoal? Policial militar pode ser agente infiltrado? Policial militar pode ser agente infiltrado? Ele não faz parte da polícia judiciária. Mas, polícia militar, como exceção, ele pode ser, ele pode atuar, tem atribuição de polícia judiciária nos crimes militares. Os crimes militares ou a polícia militar, ela atua como polícia judiciária. Então, nesses casos, envolvendo crimes tipicamente militares, seria possível que houvesse, que haja, aliás, a infiltração de um agente, de um policial militar como agente filtrado. E particulares? Particular pode ser agente infiltrado? Pela lei, redação da lei, não. Não, não poderia, em regra, não é possível, né? Porque a lei não fez menção a particulares. Podem ler, dar uma lida na lei de 1850, 2013. Em nenhum momento, vocês vão verificar que particulares podem ser agentes infiltrados. Mas a pergunta não é tola, não. Tem doutrinadores que estão sustentando que é possível que particular seja agente infiltrado, desde que seja concomitante com a colaboração imprimiada. Nossa, professor, eu não entendi isso. Olhem só o pensamento de Vladimir Ares, que ele cita um exemplo prático ocorrido lá no Paraná. No Paraná. O professor Vladimir Ares, ele comenta isso e ocorreu, olha pessoal, em uma operação policial lá, um dos agentes que estava envolvido num esquema de lavagem de capitais, lavagem de dinheiro, resolveu colaborar, ou seja, colaboração imprimiada. Só que no caso concreto, o que nós tínhamos, né? Entendeu-se que seria interessante que aquele colaborador, aquele que delatou os demais integrantes, que delatou sigilosamente os demais integrantes, continuasse no seio da organização criminosa, trazendo mais informações lá para a polícia, né? Para a descoberta de novos crimes, de novos integrantes. A colaboração foi premiada, foi utilizada de maneira simultânea com uma infiltração de agentes particulares. Então, Vladimir Ares, ele entende que é possível, nesses casos, a infiltração por particular, né? Infiltração de particular, né? Para obter esses dados, mas desde que maneira concomitante com a colaboração premiada, desde que ele já seja integrante dessa organização, e que mantenha-se lá para trazer mais informações à polícia, à polícia e ao Estado. Quais são os requisitos para a infiltração? Temos dois requisitos para a infiltração de agentes. Quais são eles? Tem que haver a prévia autorização judicial, como nós vimos já, né? E aqui é bom lembrar o seguinte, se aplica o quê? A teoria do juiz aparente. Tem que analisar a competência daquele juiz para analisar a infiltração de agentes, no momento, pelos elementos de prova que já se tem, naquele determinado momento, que se pediu a infiltração do agente. E não depois, por exemplo, depois descobre que é um crime federal. Só havia perspectiva de crime estadual no seio daquela organização criminosa, então, fez o pedido ao juiz estadual. E, posteriormente, e esse juiz aceitou a infiltração de agentes. E, posteriormente, se descobriu um crime federal lá. Daí, a competência seria do juiz federal. No caso aí, o juiz estadual que decidiu pela possibilidade da infiltração de agentes, ele seria, seria possível essa decisão? Seria nula essa decisão? Não seria, porque predomina, no caso, a teoria do juiz aparente. Ele tem que ser a aparência, prevalece a aparência da competência daquele juiz, naquele momento. Então, é o mais correto a aplicação dessa teoria. O que interessa é a competência na época da decisão. Na época da decisão, ele era competente, porque só havia notícias de crimes de ordem estadual. Fumos comis delict. É o segundo requisito para a ocorrência da infiltração de agentes e o periculum libertades. O que é fumos comis delict? Fumaça de que aquela pessoa cometeu o delito. Indícios de que há uma organização criminosa. Se não houver indícios disso, não há por que se autorizar uma infiltração de agentes. É algo que viola muito a liberdade de outros. Então, necessário a fumaça do bom direito e o do perigo de liberdade, periculum libertades. O artigo 10, parágrafo 2º da lei, prevê isso. Não exige indícios da autoria, mas basta elementos que demonstrem a probabilidade da prática de um desses crimes. Organizações criminosas, crimes por elas praticados, crimes previstos em tratados ou convenção de caráter transnacional ou terrorista. Parece que temos uma pergunta de um acadêmico, de um aluno. Vamos usar essa pergunta, pessoal? Um policial pode recusar a ordem do seu superior determinando que seja agente infiltrado? A lei estabelece como um direito do agente infiltrado recusar a sua atuação. Ele pode recusar a atuação como agente infiltrado. Ele pode até mesmo fazer cessar. Se ele já tinha aceitado atuar como agente infiltrado e ele percebe que corre um risco de vida, ele pode sair. Ah, mas, professor, ele não vai responder administrativamente, não? O superior dele que determinou que atuasse como agente infiltrado não vai querer instaurar um processo administrativo contra esse policial? Não, pessoal, eu entendo que não pode, porque se a lei 2850-2013 autorizou o próprio o próprio agente infiltrado a se fazer cessar ou o policial que não aceite essa determinação que atue como agente infiltrado, então a via administrativa não poderia puni-lo por isso. Esse é o nosso entendimento também de boa parte da doutrina. Quanto tempo pode durar uma infiltração de agentes? Vocês sabem que a lei de interceptação telefônica, mudando, só fazendo um quadro comparativo entre o prazo previsto na lei de interceptações telefônicas e o prazo previsto para fins de infiltração de agentes da lei 2850-2013. Olha, a lei de interceptações telefônicas fala que são de 15 dias renováveis por mais 15 dias, desde que mantida a necessidade. Nossa, 15 dias é muito curto para uma interceptação telefônica, tem que pedir a renovação a todo momento ao juiz? É ruim, é péssimo isso. E a lei de organizações criminosas, ela previu um prazo mais elástico, muito melhor, um prazo de seis meses prorrogáveis por mais seis meses. Então, vejam que a lei trouxe um prazo bem extenso para que perdure a infiltração de agentes. Qual a distinção entre agente infiltrado e agente provocador? Você sabe a distinção entre agente filtrado e agente provocador? Bom, agente de polícia, o agente infiltrado, o agente de polícia, conforme vimos, que obtém autorização judicial, só com a autorização judicial, é introduzido dissimuladamente no seio de uma organização criminosa para desvendar os crimes, as infrações penais relativas à organização criminosa. Então, a sua atuação é inerte, ele fica lá, tranquilo, não influencia ninguém, ele não deve, o agente infiltrado não deve, repito, não deve incentivar novas práticas delituosas, pessoal. Mas, ele deve tomar conhecimento dos crimes em andamento e os que serão praticados, né? E o agente provocador? Ele pode ser policial ou particular e não depende de prévia autorização judicial e tem papel proativo. Como que funciona o agente provocador? Ele induz o criminoso a praticar determinado delito. É diferente do agente filtrado. O filtrado é atuação inerte. O agente provocador provoca, ele provoca, ele induz a pessoa a praticar o delito. Então, por exemplo, se houver prisão dos agentes, então, haverá um flagrante, nesse caso, do agente provocador, se houver prisão dos integrantes dessa organização, haverá flagrante preparado, delito de ensaio, delito putativo por obra do agente provocador e a prisão será ilegal. Aquele que provocou a prisão determinando que alguém praticasse um crime, ele praticou um flagrante preparado, preparou o flagrante. Isto que o agente provocador faz é ilícito, é crime impossível pela ineficácia do meio. assim, se o agente infiltrado estimular que os integrantes de uma organização criminosa pratiquem crimes, os integrantes não responderão, pois estará diante de um flagrante preparado, forjado e aí se aplica, então, a súmula 145 do STF. Súmula 145 do STF. Vamos à leitura da súmula? Olha, a súmula 145 do STF fala assim, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Viram? Então, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Aplica-se aí a súmula 145 do STF. Vamos estudar agora um pouco da responsabilidade criminal do agente infiltrado. Quando o juiz ele defere uma autorização para a infiltração do agente, o juiz, como eu havia dito, ele estabelece os limites da atuação desse agente infiltrado. Será o juiz que vai falar alguma coisa do que o agente pode praticar. O juiz que vai falar isso. Uma vez inserido o agente infiltrado no seio da organização criminosa, os demais agentes integrantes vão esperar que ele pratique crimes. os integrantes daquela organização criminosa pensam que ele integra efetivamente, o agente filtrado integra efetivamente o seio daquela organização criminosa. Eles pensam que ele faz parte da organização criminosa, não sabem que ele está ali encoberto, ele é um agente infiltrado. Então, o agente não vai ingressar em uma organização criminosa de roubo de carga e vai ficar assistindo, por exemplo. O agente filtrado não vai ficar lá, uma hora ele vai ter que praticar crimes. Por exemplo, o agente filtrado está lá no seio da organização e um integrante dessa organização fala, hoje a gente vai assaltar aquele posto de gasolina, daí o agente filtrado fala, hoje eu vou sair com a minha namorada, não dá, sempre inventando uma desculpa. Isso aí não é possível, não tem isso, ele vai ter uma hora que praticar crimes o agente filtrado, até para provar que ele realmente faz parte daquela organização, senão vão começar a desconfiar dele e vai ter uma pena de morte ali naquela organização contra esse agente filtrado. Quais são os limites da atuação do agente filtrado, então? Que tipo de crime que ele pode praticar? Ele pode praticar crimes, isso nós vimos, mas quanto aos crimes por ele praticados, qual a consequência disso? Será que a conduta será atípica, ele praticará um crime, ele será responsabilizado pelos crimes que praticar no seio daquela organização criminosa para provar a sua lealdade àquela organização ou uma causa excludente da culpabilidade? A lei de 1850 de 2013, ela demonstrou uma preocupação tímida com isso, complicadíssimo, a própria lei diz que o magistrado deverá estabelecer os limites da infiltração da autoridade policial, e quais são esses limites? A lei silenciou os limites, quem vai fixar é o juiz que vai fixar, então, a atuação judicial deverá abranger o crime de organização criminosa, isso é tranquilo, ele vai integrar a organização criminosa, então, abrange o crime de participação em organização criminosa que nós estudamos na aula 2, lembram-se? Integrar, financiar, constituir, né, em organização criminosa, e que tem pena de reclusão há um oito anos, esse crime ele vai ter que praticar porque ele vai ter que integrar a organização criminosa, o agente infiltrado, mas e os crimes que ela vier a praticar, que a organização criminosa praticar? Ele será responsabilizado? Pode o juiz dar autorização para ele praticar um furto, um roubo, extorsão mediante sequestro, homicídio? A lei não disse nada. Então, a doutrina costuma trazer que diante desse silêncio, o silêncio da lei, o juiz pode autorizar no máximo, no máximo, a realização de crimes de perigo abstrato ou concreto. Crimes de perigo abstrato, dê um exemplo de crime de perigo abstrato, é aquele que não dá uma efetiva lesão a um bem jurídico de outra, por exemplo, homicídio lesa a vida, tira a vida de alguém, temos um exemplo de crime abstrato, temos o tráfico de drogas, é um crime abstrato, não resulta nem morte e nem lesão de uma pessoa. O que é inadmissível é a autorização judicial para a prática de crimes de dano, isso é inadmissível, que o juiz dê a autorização para o agente infiltrado praticar crimes de dano, por exemplo, homicídio, lesão, conforme havia dito, sequestro, então é um juízo de proporcionalidade que tem que ser feito e os fins não justificam os meios, a finalidade de se desmantelar uma organização criminosa não pode justificar os meios, ele vai matar um monte de gente, várias pessoas para se descobrirem os integrantes de uma organização criminosa, não tem lógica isso, não tem lógica. É certo, então, que se o agente infiltrado agir com excessos, então se ele agir com excessos, praticando crimes, aproveitando-se, do fato de ser agente filtrado, ele responderá por esses crimes, responderá sim por esses crimes, então é um risco enorme ser agente filtrado, enorme. E se o agente for obrigado pela organização criminosa, pelos integrantes da organização criminosa, a praticar crime de dano, for obrigado a praticar um homicídio, se ele não praticar, vai gerar suspeito que ele não faz parte dessa organização criminosa. Haverá, neste caso, e a lei trouxe, inexigibilidade de conduta diversa. Esta era uma causa superveniente, de exclusão da culpabilidade, que agora é previsto em lei. Inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, ele não tinha outro meio, ele tinha, não era exigível que ele agisse de maneira distinta, ele foi obrigado a matar alguém, então, ele terá essa extinção da culpabilidade e não responderá pelo crime a esse agente filtrado. Existem mecanismos de proteção para esse agente filtrado? Como havia dito, a lei pretérita, a lei 9034, de 95, era muito pobre e nada falava, não falava dos mecanismos de proteção do agente filtrado, mas a lei 2850, 2013, trouxe, até que enfim, trouxe, os direitos do agente filtrado, ele tem direitos, como havia dito, o agente filtrado, ele pode recusar ou fazer cessar sua participação com o agente filtrado, ele não é obrigado, ele não é obrigado a ser agente filtrado, o policial pode se recusar e pode até fazer cessar, pode desistir de ser agente filtrado, se ele estava lá e viu que o negócio não era bom para ele, ele pode sair, pode sair e pode abandonar sua posição de agente filtrado, ele também pode ter sua identidade alterada, aplicando-se no que couber o artigo 9º da lei 9087, a lei de proteção à testemunha, então, ele pode também usufruir das regras de proteção às testemunhas, ele pode também ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz, demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver autorização judicial ao contrário. E ele não pode ter sua identidade revelada, porque senão estragaria toda a investigação. Se ele tiver a sua identidade revelada, acabaria com toda a investigação, ele também não pode nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito. E o princípio da publicidade? Princípio da publicidade. Defensor réu, eles têm direito ao confronto, eles têm direito de presenciar os depoimentos das testemunhas e o agente filtrado não deixa de ser uma testemunha que vai depois em favor daquela organização criminosa. O advogado daquela suposta organização criminosa não teria acesso ao nome desse agente filtrado, à qualificação dele? Não teria, pessoal. porque é um risco para o agente filtrado, então o Estado autoriza que esse direito, ele entende que a doutrina entende que esse direito ao confronto não é absoluto, ele pode ser relativizado. Então o risco de morte da testemunha justifica a criação dessa testemunha anônima, testemunha anônima do inciso 3, que eu havia lido, que não tem sua identidade revelada. Vamos imaginar o seguinte, alguém vai lá dar um depoimento contra o Marcola. Marcola é o líder do primeiro comando da capital. Daí se coloca no processo lá, o nome, endereço, qualificação do agente filtrado, que atuou lá e entregou todo mundo. Não faz sentido fazer isso, vai colocar em risco a vida desse agente filtrado? Testemunha anônima, não pode prestar o seu depoimento ao vivo e a cores numa sala de audiência, tem que ser ouvido em separado, o correto é ser ouvido por meio de videoconferência, eu acho mais correto ser ouvido por meio de videoconferência, usando de preferência um objeto para tampar o seu rosto, se permitir algum tipo de mecanismo para distorcer a voz da testemunha, é interessantíssimo isso. E o STF, qual a posição do STF com relação a essa testemunha anônima? O agente filtrado atuando como testemunha anônima, será que é possível essa previsão na lei de não ter a identidade, a qualificação colocada no processo? O STF entendeu no HC 90321 90321 que é perfeitamente possível testemunha anônima desde que haja decisão fundamentada do juiz. Ok? Entenderam? Bom, pessoal, acho que temos mais uma pergunta, vamos a essa pergunta e voltamos para respondê-la e depois damos continuidade à nossa aula. Vamos lá! Pode a mídia divulgar a imagem e a identidade do agente filtrado? Bom, pessoal, nós vimos que a infiltração de agentes é sigiloso. Então, a mídia não pode revelar a identidade do agente filtrado nem o que está ocorrendo no processo. Os meios de comunicação não podem divulgar a imagem e a identidade do agente filtrado sob pena de responsabilidade por um novo crime. Um novo crime previsto na Lei 20.850-2013, artigo 20. Olhem só, descumprir a determinação de sigilos das investigações que envolvam ação controlada e infiltração de agentes. Pena, reclusão de um a quatro anos. Ok? Agora, nós terminamos a infiltração de agentes. Os aspectos principais envolvendo a infiltração de agentes, nós abordamos. Claro que você deve fazer um complemento lendo a Lei de 1850-2013. Essas aulas são um complemento a você, estudante. Você aqui consegue, conseguirá ter uma visão de todo o assunto, né? Eu trouxe doutrina, jurisprudência, você vai complementar com a sua leitura em casa, a Lei de 1850-2013. e por hora, então, agente filtrado, nós vimos. Temos outra técnica especial de investigação que ainda não abordamos. Qual é esta técnica? Ação controlada. No que consiste a ação controlada? Consiste no retardamento, né, da intervenção do aparato policial e hoje com a Lei de 1850 do aparato administrativo para que ocorra a ação policial no melhor momento sobre o ponto de vista da colheita da prova. Melhor momento sobre o ponto de vista da colheita da prova. O Estado, ele já poderia ter agido. Por exemplo, já tem uma hipótese lá, ele tem notícia de um crime, está vendo aquele crime, é um exemplo de um tráfico, está vendo os traficantes ali naquele local, só que ele prorroga a sua ação. Para quê? Por exemplo, para pegar o maior número de integrantes possíveis daquela, de traficantes envolvidos naquele crime. Então, essa intenção permite-se o retardamento da intervenção. A ação controlada, ela tinha previsão na lei 9.034 de 95, a antiga lei de organizações criminosas. E a lei de drogas, também prevê, a lei 11.343 de 2006, também prevê, e fala assim, lá no artigo 53 da lei 11.343 de 2006, não atuação policial sobre os portadores de drogas para responsabilizar o maior número de integrantes. Então, prorroga-se a atuação policial, não prende flagrante naquele momento para prender posteriormente, para depois, para se responsabilizar o maior número, pegar o maior número de pessoas envolvidas naquele delito. Em que artigo está previsto, prevista a ação controlada relativa às organizações criminosas da lei de 20.853 de 2013. Está previsto no artigo 8º e vamos à leitura do artigo 8º. O artigo 8º diz assim, consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa. A administrativa é uma novidade. Não havia previsão na lei antiga de possibilidade de retardamento da intervenção administrativa, mas só policial. Ou seja, havia um processo lá na corrigidoria, é possível que se suspenda aquele processo na corrigidoria ou nem se instaure um processo na corrigidoria para fins de apurar melhor os crimes praticados por aqueles integrantes de organização criminosa. Só que tem que manter o acompanhamento. Olha o que a lei diz. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada desde que mantida sobre observação e acompanhamento. Ou seja, a polícia tem que, o Estado tem que manter o acompanhamento também desta organização criminosa, desses integrantes. Não basta só retardar e deixar de vigiar. Tem que vigiar os integrantes dessa organização criminosa. até que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação das provas e obtenção de informações. Vamos também à leitura de outro dispositivo pertinente à ação controlada que é o parágrafo primeiro do artigo 8º que diz assim O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicada ao juiz competente que se for o caso estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. O juiz será comunicado. Viram que o parágrafo primeiro do artigo 8º não falou que o juiz autorizará. Será as penas prévia à comunicação. Então pela leitura há necessidade de autorização pelo juiz ou basta só comunicar a gente está realizando uma ação controlada. A lei 9.034 de 95 antiga lei de organização criminosa não exigia autorização judicial não falava nada nem comunicação falava nada falava que era possível a ação controlada mas não falava nada se seria necessária autorização se era só comunicação só comunicar ao juiz por isso que se falava a doutrina que se estava diante de uma ação controlada descontrolada porque não havia controle do juiz descontrolado é uma ação controlada descontrolada então antigamente pela lei 9.034 autoridade policial levava a cabo uma ação controlada e ninguém ficava sabendo nem o juiz nem o juiz ficava sabendo a ação controlada e o que acontecia na lei antiga vamos verificar o exemplo concreto do que acontecia com a lei antiga imaginem que policiais corruptos imagina só policiais corruptos estão dando cobertura a um traficante pois eles querem pois querem os policiais que a droga chegue com tranquilidade até o local destino quando esses policiais eram pegos na verdade eles estavam colaborando com o tráfico quando esses policiais eram pegos o que eles falavam o que eles costumavam dizer ah não estamos em uma ação controlada estamos controlando a ação e depois no momento que nós chegássemos até a localidade lá nós íamos prender os traficantes então essa falta de comunicação autorização judicial girava problemas então os policiais eles usavam o que isso como um falso álibi para justificar um comportamento delituoso de policiais corruptos então a lei de lavagem e a lei de drogas exigem da ação controlada seja precedida de autorização judicial deve haver autorização judicial na lei de drogas e na lei na lei de lavagem lei 9.613 98 lei de lavagem e lei 11.3.4.3.2006 lei de drogas e a lei de 2.850 não fala em autorização judicial fala em comunicação na nossa opinião é um erro pedir autorização prévia ao juiz para executar uma ação controlada pois o por quê? porque demora até o juiz decidir a respeito daquela ação até autorizar aquela ação controlada já perderam o foco não teria como já mais realizar a ação controlada por isso andou muito bem a lei de 2.850 em 2013 pois ela diz que não há necessidade de autorização prévia mas só comunicação ao juiz competente otimiza a eficácia dessa técnica especial de investigação ele só comunica e já age já vai acompanhando os integrantes daquela organização criminosa vai depois para realizar o flagrante nós vimos no artigo 20 da convenção em outra aula que a convenção de Palermo traz como técnica especial de investigação a entrega vigiada e o que é a entrega vigiada? nada mais era o que controle sobre uma determinada remessa ilícita ou suspeita entre territórios com o fim de investigar e identificar as pessoas envolvidas por exemplo eu mando um sedex contendo drogas lá para Manaus a polícia ela pode por meio da entrega vigiada esperar que essa droga chegue até o outro lado até Manaus para lá depois verificar quem está recebendo a sua droga essa entrega vigiada e tem previsão na convenção de Palermo a lei 2850 de 2003 trouxe previsão da entrega vigiada não trouxe não trouxe previsão mas é uma espécie de ação controlada não deixa de ser uma ação controlada então é possível esse meio de investigação especial é possível que qual a diferença pessoal entre entrega vigiada limpa e entrega vigiada suja entrega vigiada limpa o estado a polícia ela substitui o conteúdo o conteúdo ilícito que tem naquela remessa que está sendo remetida para algum outro estado ou uma outra cidade ela substitui por exemplo por algo algo lícito por exemplo tem tinha-se cocaína dentro de um de um sedex a polícia vai lá coloca talco ao invés de cocaína a entrega vigiada limpa vai chegar lá talco para o outro lado e suja não há alteração do conteúdo entrega vigiada suja não há alteração do conteúdo o mesmo conteúdo ilícito que está lá naquela postagem continua sendo o mesmo conteúdo vamos estudar agora pessoal nós terminamos a ação controlada entrega vigiada nós vimos os aspectos principais desses meios de obtenção de prova agora um outro meio de obtenção de prova é a obtenção de dados cadastrais de obtenção de dados cadastrais previsto na lei 2850 2013 e diz o seguinte como assim de acordo com a lei 2850 de 2013 o delegado de polícia e o MP poderão ter acesso independentemente de autorização judicial não precisa de autorização judicial aos dados cadastrais cadastrais lembre-me dessa palavra cadastrais do investigado que informa exclusivamente a qualificação pessoal que informe a qualificação pessoal filiação e o endereço mantidos pela justiça eleitoral empresas de telefonia instituições financeiras provedores de internet e administradores de cartão de crédito e a lei de lavagem tem previsão idêntica essa idêntica pessoal esse acesso não depende da autorização judicial mas não viola a privacidade não é dados cadastrais o que é dado cadastral é o RG qualificação pessoal ser casado solteiro endereço isso aí não acaba violando a intimidade da pessoa diferente seria que o se o ministério público ou a polícia tivessem acesso sem autorização judicial de conversas telefônicas daí seria diferente esse acesso então não depende da autorização judicial por fim para terminarmos praticamente nós vamos analisar o artigo 17 da lei 2850 de 2013 o artigo 17 diz assim as concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão pelo prazo de 5 anos 5 anos à disposição das autoridades mencionadas no artigo 15 delegado e MP são as autoridades mencionadas lá no artigo 15 que acabamos de falar aqui o artigo 15 ele autoriza o delegado MP independentemente da autorização judicial o acesso aos dados cadastrais no artigo 17 fala que as concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão o prazo de 5 anos à disposição das autoridades mencionadas no artigo 15 que são delegado e MP registros de identificação dos números terminais de origem e destinos das ligações telefônicas internacionais interurbanas e locais gente o artigo 17 está autorizando de maneira sorrateira que o ministério público e delegado de polícia tenha acesso a ligações telefônicas registros de identificação dos números terminais de origem interurbanas locais de integrantes de organizações criminosas de integrantes que supostamente estejam de supostos envolvidos em organizações criminosas seria listo é constitucional isso César Roberto Bittencourt entende que esse dispositivo é inconstitucional e foi inserido de maneira sorrateira na lei de 1850 pois dá a impressão que o ministério público e o delegado poderiam ter acesso ao registro de dados telefônicos independentemente da autorização judicial o que viola o direito à intimidade privada viola a intimidade privada temos mais uma pergunta de um acadêmico de direito vamos a ela e vamos caminhando para o encerramento aqui do nosso curso de organização criminosa lei de 1850 vamos lá pessoal vamos lá ação controlada é a mesma coisa que flagrante prorrogado gente é a mesma coisa ação controlada e flagrante prorrogado são sinônimos ambos consistem no retardamento da intervenção estatal para maior eficácia com relação à colheita dos elementos de prova bom gente nós acabamos praticamente todo o assunto da lei de 1850 de 2013 organizações criminosas e vimos muitos pontos interessantes da lei claro que você vai complementar o seu estudo em casa com a leitura da lei e vimos hoje um resumo vamos fazer um resumo do que nós vimos hoje vimos infiltração de agentes e ação controlada vimos o que é infiltração de agentes vimos no que consiste a ação controlada vimos que entrega vigiada é uma espécie de ação controlada vimos também a questão da obtenção de dados cadastrais vimos a questão se a lei andou bem com relação a exigir somente a comunicação prévia ao juiz acerca da ação controlada muitos pontos interessantes aqui pessoal tantos muitos assuntos interessantes então aproveito e e vou encerrar um e-mail e-mail para nós sabedireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site da tv justiça www.tv justiça www.tvjustiça.jus.br e-mail.com e-mail.com e-mail.com